Estou aqui com você, se você quiser Eu quero ouvir a gente se sentindo E eu vim a falar com ela Essa sua vida de bala pra sexta-feira E na outra, o gosto da rei é essa sua Eu vou pra vir, essa é a raça Vai namorar comigo, sim Vai, 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 vai Se me chamar, se me chamar, se me chamar Eu vou ouvir a igreja, seu coração é meu Vai namorar comigo, sim Vai, 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 vai Se me chamar, se me chamar, se me chamar Eu vou ouvir a igreja, seu coração é meu Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai, 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 vai Essa sua vida de bala pra sexta-feira E eu vim a falar com ela Eu vou ouvir a igreja, seu coração é meu Eu vou ouvir a igreja, seu coração é meu Eu vou ouvir a igreja, seu coração é meu Vai namorar comigo, sim Vai, 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 vai Toma muita violência da coração Em mente do primeiro selo da beira Vai dar uma luz e... Ação, ação. Ação, ação Ação, ação Ação